Agora chegou aquela hora gostosa aqui do Balanço Geral, aquela hora que deixa a gente assim, salivando, né? Chegou a hora do nosso quadro Prato Feito, e é um prato feito especial. Uma ótima opção pra você fazer, inclusive no domingo, no Dia das Mães. Então, atenção, a Jaqueline Mendoza foi aprender e vai te mostrar como é que se faz um delicioso peixe na travessa de barro. Olha que delícia! Acompanha aí! Sextou! E o nosso Prato Feito de hoje tá pra lá de especial. Peixe na telha. Dá pra fazer hoje à noite, amanhã, sabadão e até no domingo, no almoço da família. É prático, rápido, gostoso, um prato bem tradicional que vale a pena você anotar tudinho e fazer aí no conforto. Da sua casa. E quem vai nos ensinar é a Val. Quase 20 anos de cozinha já, Val? Isso, quase 20 anos, graças a Deus. E esse prato, o que a gente pode falar dele? Esse prato, ele é bem pedido, o pessoal gosta muito, no domingo, no Dia das Mães, né? Que tá chegando aí, vamos fazer esse prato, que ele é bem pedido. Então, ele é muito gostoso, eu creio que todos vão gostar. E sem falar que o pintado é um peixe, né? Do reais aqui, ele é bem tradicional, né? E outra coisa, é uma boa pedida também, o Dia das Mães, dá pra anotar no caderninho. Dá pra anotar e fazer, e não é tão caro. Caneta e papel na mão, ou vai tirando foto aí da televisão, pra você não perder nenhum detalhe. 600 gramas de pintado em postas, suco de 2 limões, 3 pimentões amarelo, 2 pimentões vermelho pequenos, 1 pimentão verde pequeno, 6 tomates maduros, 2 colheres de azeite dendê, 1 caixinha de creme de leite, 1 vidro de leite de coco pequeno, 4 dentes de alho, 3 cebolas de cabeça, 2 colheres de sal, 1 pimenta de cheiro, 2 colheres de extrato de tomate, 4 batatas grandes, 100 gramas de mussarela opcional, também a seu critério, cebolinha verde e coentro. E o grande segredo do nosso prato feito de hoje é a montagem. Aqui a gente separou uma travessa de barro, mas também tem quem consiga fazer numa telha. Exatamente, tem a telha. Mas a pessoa não tem telha nem essa? É, aí vai essa aqui. Mas não tem essa, dá pra substituir por qual? Teria que ser de barro, porque ele muda completamente o sabor do peixe. Então tá aí o detalhe do peixe na telha, então é importante ser no barro. É importante, ele muda o sabor. Se você for fazer numa de vidro ou na outra, o sabor vai estar diferente, então seria nessa aqui. Então se a pessoa quiser copiar só a receita, pode fazer em outra? Pode fazer, mas o charme seria nessa aqui. Então vamos preparar aí, vamos pegar a emprestada da vizinha se não tiver. Pega a emprestada da vizinha. Da mãe, de alguém. Da mãe, da avó. Porque o dia promete, o almoço é especial. É especial. Então vamos lá, vamos começar então a montar. Primeiro passo, Val. O primeiro passo nós vamos com as batatas. Essa batata ela pode estar precozida, como o peixe ele é bem molinho, né? Seria ela dar uma precozida nela. É um prato rápido? Eu imagino que sim. Assim, o tempo dele é 20 minutos no forno, se um forno for bom, né? Então no caso, daria o quê? Mas com a hora, 40 minutos, você vai preparar esse prato? Tá ótimo. É, é um prato. Ótimo. É um prato. O cheiro começa a lastrar a casa. E o povo com fome, perguntando se já tá chegando a hora. Agora vamos fazer camadinha, como se fosse uma caminha. Essas camadinhas. Segundo é o tomate. Isso, segundo o tomate. Só que como a gente vai fazer duas camadas, a gente vai colocando em duas vezes. Só um pouquinho então, só a metade. Só um pouquinho de cada, isso. Pimentão amarelo. O vermelho. E esses outros que você vai deixando pra repor, né? Por cima, pra rematar o prato. Então só põe na metade. Isso, metade disso aqui. Ai, tia, Val. É a metade. Como se fosse uma caminha, né? Pra esse peixe deitar nessa caminha. Segredo da vovó sendo revelado aqui no nosso prato feito, nessa boa sexta-feira. Terminou então os ingredientes frescos. Então eu coloco sal. Um pouquinho desse alho. Olha tudo de bom, né? Agora nós vamos usar o peixe. Se a pessoa quiser usar um peixe inteiro, pode? No caso aqui, não. Porque eu acho que aqui não daria certo. Esse prato não daria certo, não. Então tem que ser cortado em tostas. Sem tostas, exatamente. Olha isso. Quais outros peixes podem ser usados? No caso aqui é o pintado, é o surubim. Teria que ser um peixe de couro sem espinho. Entendi. Agora nós começamos tudo de novo. Vamos voltar ao comecinho. A batata. Aqui você coloca mais um tiquinho do sal, né? Porque ficou lá embaixo. Esse ingrediente de cima não pegou o sal. Aqui você vai jogar mais um restinho do alho. Aqui em cima. Aí aqui agora nós vamos pro azeite de NG. E o azeite de NG dá um charme no prato, né? O gosto fica completamente diferente. E aqui... O azeite. E aqui agora a gente coloca um pouquinho desse tempero aqui. Mas no final também, a hora que você termina o tira, você pode acrescentar mais um pouquinho. Aqui. Agora nós vamos jogar esse creme de leite. Por cima mesmo. Por cima mesmo. Porque na hora que ele for cozinhando, ele vai... Ele vai agregando isso aqui. Gente, tão fácil de fazer. Parecia tão difícil. O creme de leite. O leite de coco, aliás. Por cima. O leite de coco. Você vê que ele não necessita de água, porque já tem água do tomate, o leite de coco. A mussarela você só coloca quando estiver quase pronto? Quando estiver pronto. Mais ou menos 20 minutos no forno. Quando estiver bem cozidinho, que você vê que está bom. Aí você vai colocar essa mussarela. Aí você deixa mais uns 5 minutinhos pra derreter. Tá pronto o prato. A farocinha com a banana pra comer. Nossa! 25 minutinhos depois, o nosso peixe na telha já está aqui na mesa. Rápido, né? Rápido, bem rápido. E ele ficou bem líquido, assim. Bem, é. Os produtos soltam, né? Solta. O leite de coco é líquido, né? O creme de leite também. O pimentão é o tomate. A cebola, tudo solta líquido. Não vem nessa, gente. Fica muito cremoso. Aí, a gente tem acompanhamento, tem um pirãozinho também aqui. Da cabeça do pintado, né? Você põe a posse e você... E no caso, a farofinha de banana da terra. A farofinha. E você faz aí na sua casa aquela receita de família, né? Exatamente. Se você não souber, na próxima vez a gente volta e ensina como é que faz essa farofa e também esse pirão que está com uma cara maravilhosa. Com certeza. Ensinamos, sim. Podemos já? Podemos. Parabéns. Obrigada. Obrigada por você receber aqui. O prazer é meu. Ó, eu vou ficar... Comendo porque está na hora. Não? A batatinha também aqui. Gente, tudo de bom. Pode fazer. Eu tenho certeza que a sua família vai amar e você ainda vai ficar com fama de uma ótima cozinheira ou cozinheiro. Hum, parece que ficou gostoso, viu? É bom mesmo, hein, só? Essas travessas de barro, a telha para você fazer. Todo mercado central você acha que, às vezes, mercado popular de Goiânia, você acha barato, é facinho de fazer, viu? Obrigado. Obrigado.